É, vamos falar de vagas de emprego, mas primeiro aquela onde é através de concurso público, viu? Se você está interessado, é da área da educação, atenção porque tem concurso na área para o Estado de Minas Gerais, como conta Iago Almeida. São 19.878 vagas efetivas para os cargos de níveis médio, técnico e superior no concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Os salários chegam a 5.800 reais. É um concurso de quase 20 mil vagas para todas as carreiras. Analistas, analistas educacionais, ATBs, especialistas de educação básica, professores de educação básica, técnicos em educação básica. E esse concurso é muito importante para nós, porque são profissionais que vão atuar nas superintendências regionais de ensino, no órgão central e nas escolas estaduais. Lembrando que o concurso terá reserva de vagas para pessoas com deficiência. As inscrições começaram às 4 horas da tarde desta segunda-feira e devem ser realizadas pelo site da Fundação Getúlio Vargas, a banca responsável pela seleção. O prazo vai até 29 de agosto. No momento da inscrição, será necessário indicar a opção de carreira, o cargo e a área de atuação, além do município de realização da prova, que será aplicada em outubro, como explica a subsecretária. E qualquer informação, as pessoas podem procurar no site da Secretaria de Estado de Educação, no site da CEPLAG e no site da Fundação Getúlio Vargas. As provas serão realizadas nos municípios onde tem as superintendências regionais de ensino. Por ser uma cidade-sede, Pouso Alegre vai receber a aplicação da avaliação. Ela terá 10 questões de língua portuguesa, 5 de raciocínio lógico, 5 de direitos humanos, 10 de legislação educacional e 20 de conhecimentos específicos. Além disso, uma redação também será aplicada para todos os cargos. Quem não tiver acesso a um computador ou internet, poderá realizar a inscrição nas sedes das superintendências regionais de ensino. Em Pouso Alegre, o computador estará disponível na Avenida Vicente Simões, número 494, das 9 horas da manhã ao meio-dia.